Bom dia! Primeira parada do dia, banquinha do jornal pra comprar o livro da minha coleção dos clássicos românticos Porque eu não fiz a entrega em casa todo mês, porque eu não sei se eu vou comprar todos da coletânea A coletânea é de 65 livros e não sei se eu vou comprar todos, gente, é muito livro Ah, pelo menos não sei aquela papeleira É um dos primeiros romances feministas, então assim, ele foi bem impactante pra época Pra quem gosta de romance, assistam se vocês não querem ler, assistam pelo menos o filme, é muito bom Tá bom? Tchau 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 vocês me acharam um pouquinho triste no último vídeo não gente, isso é canseira criança pequena, nascendo dente minha filha tá nascendo os quatro dentes chatos, sabe, esses do fundo e tá muito incomodada principalmente a noite então ela não tá dormindo direito e consequentemente eu não durmo direito então estou bem apesar de, né com sono, cansaço, tudo mas não é nada de depressão essas coisas assim, não, pelo amor de Deus não me entendam mais é mesmo sono acumulado é cansativo eu fico 24 horas do dia com ela então pra mim é é cansativo quando eu não durmo bem né, porque no outro dia eu tenho que estar com o pique total né então é só canseira mesmo, tá bom pessoal mas muito obrigada pela preocupação olha que paz eu não sei o que não é? é isso que eu tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir A vontade é de passar o dia inteiro aqui, né? Mas a vida nos chama. Temos que providenciar de comer. Temos que providenciá-lo de comer. O que você sugere? Não sei. Gente, essa pessoinha jogou futebol por seis anos. Quando era adolescente? Não, era criança, né? É, fez tipo de calinha. Mas não gosta de futebol. Mas ele é bom. Me lembro que você jogou uma vez com os meninos do Leo Club, lembra? Uhum. Fez gol pra mim? Pega a bola, amore! Ops! É na areia difícil o equilíbrio. Mas é bom que você vai treinando. Gente, uma situação inusitada aconteceu ali no parquinho. Estávamos com ela no brinquedinho pra criança menor até. E aí chegou uma menininha, deveria ter uns cinco, seis anos. E queria dar um chute. Pra ela sair, não entendemos muito bem porquê. E aí meu marido foi obrigado a intervenir, sabe? Perguntou, barrou ela e perguntou por que ela estava chutando a Isabela. E ela saiu correndo, a menina. Mas crianças, né gente? Crianças, coisas da vida, né minha filha? Tem que aprender a se defender. Tá bom? Falar assim, não se pode. Não se pode fazer isso. É errado. Vamos providenciar o de comer agora. E qualquer coisa eu volto aqui mais tarde pra finalizar, tá bom? Estamos indo ali no supermercado, é... Como sempre, né? E vou tentar gravar alguma coisinha pra vocês, tá bom? Do que a gente comprar, das novidades, o que tiver. Que é o que tem pra gravar. Vocês gostam também, que eu sei. Gente... A Júlia, o que é que aconteceu? Ela ia cair da escada hoje, gente. Eu tava subindo... Ela desceu pra fazer xixi com a minha sogra. E subindo a escada... Ela escorregou e machucou a patinha. Parece que essa... É, na direita. Sim, sim. E aí... Só que assim, ela tá caminhando, um pouco mancando, mas não tá reclamando de dor, tá vendo? Só que manca. Então, como foi hoje, eu vou esperar pra ver até amanhã como é que vai ser, né? Se caso eu vejo que ela está mancando, ou vejo alguma outra alteração, vamos providenciar, né, Júlia? Pra ver se tem que levar no veterinário e tudo. É um acidente, né, Júlia? Mas vai ficar bem, né? Então, chega de conversa, vamos embora, porque o tempo é curto. Agora são cinco e meia da tarde. Então, vamos tentar fazer o mais breve possível as compras. Voltar pra casa e pra rotina da noite. Vamos? 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 Essa é a italianinha andando de minicúper, gente. Vai ser o blend isso. Bip, bip. Bip, bip. Faz pom pom. Bye, gente. Vamos lá. Já parquese? Vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ai o paraíso quem ai já está preparado para páscoa? olha, R$220 por R$13,90 e esse R$320 por R$18,90 da Kinder ai tem um dos bichinhos qual que você quer amor, escolhe não tem do Baby Shark? não tem é da Barbie, R$150 por R$9,90 não tem do Baby Shark não tem nem antes de chegar Eu tenho curiosidade, essas crianças que vão para a escola já vendem as merendinhas prontas, olha, sanduichinho, olha, esse vem o achocolatado e a merenda e o biscoito, esse é o bolinho, isso aqui é interessante, né? Feijãozinho, olha o tamanho do feijão, o bolote, vamos levar, vem a oferta, é, você gosta de passear? Você gosta de passear no seu mercado? Bota suja de biscoito. Quem dá conta disso? Quem dá conta? Amor, não tem promoção de ir a pé, não? Nenhuma? Não precisa? E volta em casa, só o pó da raviola, peraí, só o pó da raviola. Vou subir essas coisas, quatro andares, gente, quatro, criança no colo, sacola na outra mão, então, chega de papo, vou mostrar para vocês, item por item, mais o preço, acompanhe o próximo vídeo das nossas despesas domésticas, que você vai descobrir quanto gastamos nessa compra, tá bom? Então, aqui temos, é, três tipos de macarrão barilha, cada um meio quilo, temos piadinha, que seria a rapidez, compramos também pão de hot dog, que vamos comer hoje, tô com saudade, sucrilhos, biscoitinho, bótula, tava na promoção, café, pegamos essa marca diferente, tava com preço bom, e também, pra variar, né, o gosto. Compramos, compramos uva, uma coisa que eu esqueci de comprar de hot fruit, compramos uva, banana, esqueci de comprar maçã, é, a Isabela gosta muito de maçã, mas comprei bastante banana, a próxima vez eu pego a maçãzinha. Pão, pão, seria aquele toste, só que sem crosta, sem a borda, pão de leite, de carnes, compramos picadinho, carne moída, parte mais magra, mexedíssimo, pão, é, salsicha, que seria a linguicinha, essa que é de frango e peru, pego de frango, para baby, ovos, o feijãozinho, a manteiga, é, a manteiga, que aqui se chama burro. Compramos, agora, de merendas, as merendinhas, são seis, a bebê já pegou uma, compramos também esse, que indefeta a lata, que tem criança, que não gosta dessa merendinha aqui, aqui, com um bolinho recheado, iogurte, para mamãe, é, artimel, comprei, então, compramos também duas pizzas, dessa marca, essa marca é muito boa, gente, de pizza, uma indicação, tá? Essa aqui, é uma novidade, e eu gostei bastante dela, gente, essa batata fica muito crocante, muito, é como se tivesse uma batatinha palha em cima da pizza, se você nunca experimentou, experimenta essa, é muito boa. Presunto, salsichas para o hot dog, essas são só de frango e peru, queijo ralado, farinha para fazer bolo, esse creme de cereal de aveia, é para mim colocar na mamadeira, da Isabela, porque eu vario entre o creme de cereal e farinha láctea, ou a farinha láctea. Pasta de dente, espuma de barbeado marido, esse shampoo, também compramos, estava precisando já, o sabão da lava-louças, esse aqui é o melhor, na minha opinião, é o melhor, o finish. Papel higiênico, compro só desse também, óleo para fritura, para cozinhar a gente usa sempre o óleo de oliva, o azeite de oliva, extra virgem, mas para fritura tem que ser o óleo normal, ou de soja, ou de algo, do que seja, a gente costuma comprar o de girassol, tá? Da marca do supermercado mesmo, molho de tomate, cenourinhas e alho. Também compramos, olha onde está a outra merendinha. Também compramos, estava na promoção, essa água que é muito boa, a gente sempre fica na dúvida, entre essa e essa também é muito, muito boa, só que essa é um litro e meio. E pagamos um... vinte centésimos em cada, geralmente se acha por quarenta e cinco centésimos, então uma peixe super pechincha, compramos três, aproveitamos a promoção, e também o leite, que a gente gosta bastante desse, leite semi-desnatado seria. O bebê está aqui. Oi, tchau, tchau! E essas foram as compras no supermercado, tá bom? E depois passamos para comprar o leite do neném e uma mamadeira nova, gente, porque ela come os bicos de todas as mamadeiras, então compramos uma nova. E minha sogra me deu isso aqui, que é muito interessante. Como aqui na Itália é dominada por calcário, a água, então tudo entope, tudo estraga devido ao calcário. Minha sogra me aconselhou para me colocar na minha lava-roupas, na minha máquina de lavar, e também a minha máquina de café começou a apitar um sinal de que está suja. Então o que é? A gente pesquisou e viu no manual que é por causa do calcário, meio que entope a máquina. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse produto, minha sogra me falou que geralmente as bares e cafeterias aqui, utiliza esse método para desentupir as máquinas de café. Então a gente vai testar e se der certo eu falo para vocês, tá bom? Então foram essas as compras de hoje, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque agora vamos jantar, não vou fazer mais nada de interessante. E acompanhe o próximo vídeo para vocês saberem o preço de tudo que gastamos aqui nas despesas domésticas, nas despesas aqui de casa, tá bom? Um big beijo, fiquem com Deus, tchau!